Fábio, uma ótima tarde. Falar rapidamente aqui, ontem eu tava acompanhando um jogo da Série B, com características de Série A, né, porque estamos falando de um Vasco e um Grêmio. O Grêmio é quinto colocado da competição, mas o Novo Horizontino ainda vai jogar nessa décima rodada de Série B, então pode ser que passe do Grêmio. O Romil do Bozan, durante essa semana, tinha elogiado muito o trabalho do Roger Machado, mas deixou ali algo em aberto, ali nas declarações, falando que precisa do resultado também, né. Então é aquela declaração de falar, beleza, o trabalho tá sendo bem feito, mas vamos começar a ganhar, né. O importante, pelo menos na minha opinião, é que o Grêmio, que hoje não consta no G4 da Série B, do Campeonato Brasileiro da Série B, o importante é você tá perto dos quatro colocados ali. O Vasco, o Cruzeiro hoje com 22 pontos, o Sport que venceu 18, o Vasco com 18 pontos, e o Bahia, que também ainda não jogou na rodada, é o quarto colocado com 16 pontos. Estamos falando aqui de 14, 15, 16, 2 pontos, enfim, então o Grêmio tá no bolo. Eu acho que o importante é isso, você tá no bolo, estamos falando de 10 rodadas de Campeonato Série B. Tecnicamente, o jogo de ontem, horrível. Um jogo muito ruim, tecnicamente. Eu até brinquei ali agora, ouvintes do Band News FM, o Ineg, o Fábio, com a Renata Afan ali, eu falei assim, às vezes o trabalho dá trabalho. Às vezes você vê jogo que você fala, meu Deus do céu. Então, às vezes o trabalho dá muito trabalho. Então, foi um jogo muito ruim, tecnicamente. Um ponto positivo, se a gente analisar como jogar uma Série B, que é muita entrega e muitas vezes, tecnicamente, não é esse jogo vistoso, o Grêmio, pelo menos no primeiro tempo, parecia um time mais aguerrido, um time mais ligado, que era algo que o torcedor gremista cobrava muito. Pô, tá jogando Série B, não dá pra ficar só toquinho pulado, tentando fazer um jogo vistoso. Às vezes é muito mais à vontade. E ontem eu ouvi isso na equipe do Grêmio. Vasco confortável, fazendo um jogo até um pouco mais técnico do que a equipe do Grêmio. Mas, enfim. Falar um pouquinho também de confronto. Temos um confronto que chama muita atenção nesse final de semana, que é o líder contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Estamos falando de Palmeiras, líder da competição. E também o Galo, que é o vice-líder. Eles se enfrentam no Allianz Parque e algumas ausências. Por exemplo, o Gustavo Gomes e o Everton representando, respectivamente, as suas seleções. O Arana tá fora e deve jogar o Rubens, um jovem jogador lateral esquerdo. Que, por sinal, muito bom jogador. Também dá profundidade. Então, não se iludam aí que o Galo, pelo lado esquerdo, vai ser um Galo mais vulnerável. Ao contrário, um time que vai continuar tendo, pelo lado esquerdo, o volume de jogo. Vai ser um confronto muito equilibrado. A gente fez ali o mano a mano, né? No jogo aberto ali, quem que é melhor, quem que não é melhor e tal. Ficamos ali num 6x6, assim, né? Obviamente, se tem Gustavo Gomes, a gente votaria no Gustavo Gomes. Se tem o Everton, eu votaria, a minha opinião, o Everton. E ali tava Lomba e Everson, né? Então, a gente votou no Everson. Enfim, o Alonso com o Luan ou com o Murilo. Alonso, paraguaio. E no meio de campo foi um duelo mais complicado, né? Nath e Veiga. Acho que o Nath e o Veiga tá num momento melhor. Dudu e Hulk. Um duelo interessantíssimo. Jair e Rafael Veiga. Ou seja, então, assim, o Zé Rafael Veiga... Zé Rafael, né? Eu falei aqui, Rafael Veiga. Zé Rafael. Que, pra mim, pisa mais na área. Então, ele tem um pouquinho mais de vantagem aí em relação ao Jair. Mas o fato é que a gente vai ver um grande jogo. O meu palpite pra esse jogo importantíssimo. Que não define nada, obviamente, em Campeonato Brasileiro. Mas dá uma confiança pra quem vencer. Uma permanência de liderança, por causa do Palmeiras. E também uma possível liderança da equipe do Galo. Eu acho que o Palmeiras vai vencer esse jogo aí bem justinho. Um 2x1. Um jogo muito bem jogado. Tá anotado. Beleza? Beleza. Segunda-feira, nós estamos aqui. Firme e forte. Valeu. Dito isso. Um ótimo final de semana a todos vocês. É isso. Beleza? Valeu. Gostou, né, bebê? É, dois. Tchau. Valeu.